Talvez, só talvez, eu tenha cometido um erro muito grande na minha maquiagem hoje. Justamente no vídeo que eu vim falar do escritório da We Pink. Mas vamos fingir que está tudo normal, tá? Que eu fiz uma maquiagem boa, que não ficou muito amarelado e tudo pão. Vou descer o leque, hein? Finge que está tudo certo, porque eu tenho mais vídeo para gravar. Olá, Riosos e Valentinas, Miguel e Helena, como estamos? Ou será que eu passo o vídeo inteiro assim? Você sabe que eu não sou um profissional da maquiagem, né? Estou usando a base da Francine, que eu acho que ficou muito amarelado daqui para baixo. Porque eu sou uma pessoa mais rosada. Vamos lá, né, gente? Por quê? A Virgínia inaugurou um novo escritório da We Pink. E eu tenho tanto, mas tanto, para lhe falar. Já vai deixando o seu like. Caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, boa sorte! Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Assim, eu sei que o negócio da Virgínia é... Quanto mais dinheiro ela ganha, mais cafona ela fica. Mas no escritório novo da We Pink... Que Virgínia, parabéns! Você se superou! Nossa! Gente, como que pode? Primeiro, que vlog porco! O porco que eu vi já foi o suficiente para tirar essa conclusão. Ó, no vídeo de hoje. Tá, beleza. Vai mostrar o escritório, né? Não, gente. Ó, até o minuto. Ó, quatro. A Virgínia ainda está tirando foto. Olha, eu vou ser bem franco. O YouTube pede oito minutos, pelo menos, para o vídeo ser monetizado. E aí, a Virgínia, como ela é youtuber das antigas, antes a regra era dez minutos. Então, eles fizeram o máximo de encheção de linguiça que cabia num vídeo. Para ele ter dez minutos, onde 40% desse vídeo... É só a Virgínia e companhia tirando foto. Gente, desculpa. Eu faço vídeo de 40 minutos. Claro que eu não tenho a mesma conta bancária da Virgínia. Mas, às vezes, eu acho que eu ligo demais para o meu trabalho. E a Virgínia está assim... Já vamos começar, então, né? Já que tem... Quatro minutos dos feios tirando foto, que eu ia falar os bonitos. Mas, não. Ah, eu fui entender uma mulher grávida. É a Virgínia. Vamos acender uma luz, tá? Vamos acender uma luz aí, por favor? Ó, eu quero entrar no Instagram da Virgínia, porque eu quero ver os quatro minutos de foto, né? Que tiraram aqui, porque não é possível. Não tem foto da grande inauguração do escritório da Whipink? Não, não tem. Por que que não colocou quatro minutos de tiração de foto? Meu Deus, Virgínia. Te manca um pouco? Às vezes, alguém tem que falar isso, sabe? E esse vestido, gente? Ó, eu acho que é Jean Paul Gutierre. É isso mesmo. A Anitta já usou ele. E na Anitta também não ficou bom. O que que ia ficar na Virgínia, né? Eu tenho uma teoria de que as roupas... Existem roupas bonitas até a Virgínia usar, mas isso é pra outro vídeo. Gente, o chão, quadriculado. Arcos e ar... Ai, que cafona. Oh, Whipink, certo? Seis letras. Seis arcos. Um pra cada letra. Alguém fala com a Virgínia sobre aplicação de marca? Não, porque isso é o básico, né? A marca já não é bonita. Ela ainda divide em seis arcos com LED. Olha, fim dos tempos. A crise é estética. E aí fica passando esses produtos dela no fundo. Ai, meus olhos. Sabe quando você faz um projeto no The Sims com bastante código? Tipo assim, um volume entra em cima do outro. Não existe leis da física se aplicando? É esse escritório, tá? Você colocou o TIT, o código do dinheiro. E só foi replicando as coisas. Porque o The Sims é assim. Você tá com o cursor lá. E ele continua com o produto. Você colocou o produto lá uma vez, tipo a luminária. Ele continua. Até quando a paciência permitir. Gente, 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 gente. Vamos parar a Virgínia? O teto de motel com esse veludo. E aí no centro tem esse lustre que se tivesse assim alguns, poucos, menos de quatro, seria lindo. O buquê que o cara tá segurando ali parece uma coroa de flores. De velório. Olha, o chão é quadriculado. O encosto do sofá é listrado de preto e branco pra com... Ai, nem acredito que eu vou falar isso. Com muitas aspas. Mais que a quantidade de lustres que tem nesse cômodo. Combinar. Na cabeça dela, né? Aí, ó. Um tom super forte de vermelho no teto. Um sofá super claro. Sabe aquelas exposições de arte de doê a vista? Proposital? Não acho que foi o objetivo da Virgínia aqui, né? E é por isso que ela é tão cafona. O marco da porta é de um tom de rosa muito mais saturado do que a parede. Aí já não basta esse tanto de luz no teto. Tem na parede. E tudo tem LED. Sabe aquele menino que fez o apartamento todo de LED? Esse é a versão garotas do apartamento dele. Ok, que eu tô muito amarelado. Mas vamos falar do bronzeamento da Vi. Isso ficou em 2016. 2017. Vamos fingir que a minha maquiagem tá boa pra eu falar da Virgínia? Um, dois, três, quatro, cinco lustres de bolinha. Só nessa contagem aqui, ó. Parece que tem um corredor, né? É sério que o povo vai trabalhar aí? Ou é só endereço de fachada mesmo? Como tudo da Virgínia. Espero que seja. Por que você tá falando nisso de fachada, gente? Eu fui pesquisar o CNPJ da Virgínia. E que isso é uma informação pública que tá lá no site dela. Basta saber se você vai ter a energia, a disposição, curiosidade e mente de um grande fofoqueiro pra fazer isso. E a Virgínia tem várias filiais. Todas as filiais com capital inicial de 200 mil reais. E a mulher não pagou um arquiteto decente pra fazer esse escritório. Gente, tem um coreto no meio do negócio, com os negócios rosa e dourado. Sabe o que que tá aparecendo? Uma cópia mal feita das lojas da Victoria's Secret, que eu nunca fui. Nunca fui ainda. Porque o seu cristal tem um visto pros Estados Unidos agora. Eu tô igual esse cara aqui, ó. Se eu tivesse lá, eu ia estar segurando pra não rir na cara da Virgínia. Mas eu ia chegar em casa e ia gravar um vlog, né? Somos todos cara com a boca cheia. Rindo do escritório da Virgínia. Meu Deus, gente! Será que ela colocou esse tanto de luz pra justificar gastos na empresa? De lavagem de dinheiro. Já não basta esse tanto de luz. A parede é listrada. Igual o encosto do sofá. Meu Deus, meu olho vai cair da minha cara. Ah, não, gente. Até o garçom tá de suspensório rosa. A cadeira eu gostei, tá? Nem tudo está perdido. A cadeira rosa eu gostei, porque eu nunca vi dessa cadeira nesse tom de rosa. Que isso? Quem vai trabalhar aí? Parece central de comando. Não, as cadeiras todas se apertadas. O povo não pode nem abrir a asa, senão vai bater no outro do lado. Meu Deus, gente. O estresse. Sabe o que isso tá parecendo? O cenário do BBB. Que é pra deixar o povo estressado. Eu não sei se é um salão, se é um motel. Ó, estante, cadeira apertada e essa mesa redonda aqui no meio do nada. Parece um aquário. Não, a grossura do perfil metálico pintado de dourado. Não, Virgínia, você é muito cafona. Eu falo isso como um conselho mesmo, sabe? Você aprimora um pouco. Quando chega uma hora que sua conta bancária, ela pede um bom gosto. E eu sei que pra você vai ser difícil, mas se esforça. Gente, o teto de veludo me incomoda demais. Eu não sei se o dourado é o que piora com esse tanto de reflexão. A dor de cabeça. Não, sem se contar que já não basta tudo ser completamente estressante. A pessoa que tá gravando, tá gravando igual o toba dela. Não, Virgínia, quatro minutos com os fotógrafos tirando foto e você não contrata um videomaker? Tipo assim, valoriza, né? O esforço, mesmo que horrível que você teve de montar esse escritório. Nossa, a pessoa não sabe gravar. É a mãe dela que tá gravando? Porque aí eu até entendo, né? A mãe dela não tem técnica de captação de vídeo, né? Olha, a pessoa não mostra o cardápio. Essa pessoa tá sob efeito de drogas? Não, o que que é isso aqui? Nunca será o escritório da Boca Rosa, Virgínia. Aquele tanto de gente apertada e aí do nada tem esse arco pra acomodar uma cadeira? Quem que vai querer tirar foto nessa coisa horrorosa? Olha, o LED branco, aí é o dourado, aí é um rosa saturado com a poltrona vermelha. Meu Deus, olha. Que fiura. Nós, tá feio. Olha o LED descolando, meu Deus. O LED descolando. Olha o pobre do menino trabalhando. O que que esses bancos dessa altura? Olha, tá alto até pra mim. E olha o que eu tenho 1,83. Ergonomia passou longe aí, né? Antropometria. Vai estudar um pouco a pessoa que fez esse... Meu Deus, meu Deus. Vamos contar? Não dá nem pra contar. E essas bolas no chão? Boazerri triplo. Meu Deus. Ah, é inspiração instagramável. Enfiou no toba, né? Tem uma escada ali. Mostrar no escritório. Zé Felipe comendo. Ai, vamos deixar a câmera estática? Não era a Margarete que estava gravando. A Samara mudou, né, meus amores? Quanto é plástica. Meu Deus. E esse outro aquário aqui com, de novo, uma poltrona. Olha os raios e os reflexos que o LED dá. Podia descolar tudo e cair. Ia ficar tão melhor. Às vezes, há males que vem pra bem. A Virginia pensou que ela ia arrasar quando ela viu esse vestido e o encosto do sofá. Eu tô enjoado. A pessoa que tá gravando esse vlog, ela não é boa da cabeça. Ela gravou o escritório assim, ó. E paradinha mostrando o povo comer, gente. Olha. Ah, é uma prateleira. Uma estante pra colocar os produtos. Pra que tanto arco? É arco, é meia parede, rosa. Aí é um retângulo na meia parede com o quadriculado do chão. Com o arco na parede. Com uma cúpula. Com uma poltrona. Que tá fixa no chão. Pra fazer o quê, meu Deus do céu? A Virginia, ela vai pra cadeira? Meu Deus. Olha as cadeiras do Saldão. Nunca será o escritório da Boca Rosa. Eu vejo aqui uma cópia bem barata. Uma cópia de mau gosto. Vocês me valorizam nos vídeos da Virginia. Não, você que valoriza a captação dos vídeos, né, minha filha? Vocês não devem visualizar essa mão aqui, vocês vão ver comigo. Vai fazer o quê? Por favor, não vai ver esse vídeo lá no canal da Virginia. Veja só aqui. Gente, não tem nada. A Virginia nem olha pra menina que tá gravando. Que vlog esquisito. Gente, não tá entendendo nada. Vamos ver o escritório? Horrível. Não vamos ver, não. No, que mulambo. Meu Deus. Não, detalhe. Se a Virginia, que não é alta, já tá quase batendo a cabeça no lustre, a antropometria passou longe. O que essa cabeça de estátua tá fazendo aqui do nada? Do mais absoluto nada? Tá mostrando o quê? O cabelo da Virginia? Que não tá bom. Nossa, a lista de convidados. É como que é que chama? Biel? Samara, o que você está sentindo nesse momento? Um pouco de calor. Um pouco de calor. Ó, eu sei que meu dente, assim, não é branco. Mas o da Samara, tecla de piano, né? O que é essa trança no pescoço dela? Não tem nada a ver com vestido. O mau gosto não se resume só à arquitetura, né? A crise é estética geral. E a Samara não tá no nome dela. Ela não tá como sócia na empresa. É o Tiago, a Virginia e um outro cara que, inclusive, é quem trouxe a WeCoff pro Brasil. Não é a toa que chama WePink, né? Depois eu fui pensar isso. Tudo isso, gente, é público. Eu acho que é esse cara aqui, ó, todo de preto. Não, tinha videomaker ali. Por que que deixou essa pessoa gravando? Olha, a Fly tava lá. Eu acho que é uma coisa boa, né? Eu não saber muito dos convidados. Não, peraí. A Samara passou o microfone pra Virginia. Mas resolveu gritar Samarão. Presidenta da Fubangalândia. É por causa disso, né? Vídeo todos os dias. Aí sai isso. Vamos ver os comentários? Samara se vestiu por ela e pela Virginia. Elegante e condizente com a empresária que é. Mona, você é maluca. Com todo respeito. Samara, você está muito linda e elegante para a ocasião. Uma verdadeira empresária. Ela comprou esses comentários? Não. O que é que, ó? A Virginia foi de paniquete. Todo mundo de roupa e ela sem. Fácil. E daí a Virginia pode pelar. A empresa é dela, né? Se ela não teve respeito com a decoração. Ela ir pelada é o de menos. Nossa, o povo é tão Zé Polvinho também. Que ninguém fala o tanto que esse escritório está podre. Meu Deus. Gente, é só parabéns, meninos. Parabéns. Virginia, vocês merecem tudo de bom neste mundo. Vocês primeiro amam a Deus sobre todos. Ou vamos fazer uma olhada em português. As coisas. E Deus ama muito vocês. Que Deus abençoe sempre com saúde e paz. Para criar todas as bonecas lindas. Parabéns, família linda. Deus gosta de quem faz por onde. E eu sei que tem muita trambicagem aqui, né? Não é de hoje que eu falo isso. Nossa, eu esperava que ia estar ruim. Mas eu esperava que ia estar horrível. Meu Deus. Virginia. Eu quero saber o que você achou do escritório da Virginia em São Paulo. Assim. O outro era muito simples. E aí o que eu tinha reclamado. Era que não condizia, né? Com uma empresa que fatura tanto. Agora pesou a mão, né gata? É por isso que tem o profissional, entendeu? Para entrar num acordo entre o que é de bom gosto. E o que está na cabeça do cliente. Não teve um profissional, né? Esteve. Vamos caçar o creia desse profissional, né? Que é o Certificado Regional de Engenheiro e Arquiteto. Eu acho que é isso. É o caos. Então vamos caçar o caos. E botar o caos em quem foi responsável por isso. Quem foi irresponsável por isso. Gente. Muda Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros. Que ajudam na manutenção deste canal. Com gastos de editores. Equipamentos. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. P des pueda ver. E te espero no próximo vídeo.